E aí galera, sou eu, Jimmy, de novo, indo para o show no barzinho, ele está a ajudar no Brasil. Vamos fazer um par, senhor, vamos fazer um par. Tudo bem? Tudo bem? Onde nós estamos indo? Vamos tocar no barzinho hoje, espero que seja Wild Night. Wild Night! Wild Night, I wanna die. This is really where it all started. An underground bar here in the city. Beautiful art. And this is where our band essentially started. It's kind of like way super underground. But you never knew who you were going to run into. Salvador Dalí, a little bit of Wes Montgomery up there. David playing the guitar. You know? I'm going to warm up. I need some everything to know. I find it happens all the time. Love will never do what you want to. Why can't this crazy love be mine? A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, o que você achou do show Barbosa? Achei animal, show dos gringos, não é show, é um concerto, cada vez melhor E aí foi um showsaço, adrenalina mil, guitarra fodida, que show Eu vou em todos, é rock Rock, 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 Rock... Rock Ch bacon foi de boa qualidade, eu recomendo demais a banda, mandaram muito Valeu, é isso aí, manda uns 20 pratos, schauen muito bem valeu Os griegos são ótimos, eu estou totalmente jogando. Você não pode ir sem ele. Você não pode comprar um CD, é como Pringles. Quando você compra um CD, você não pode parar de comprar. Você tem que comprar mais. E esse é o fuz lamp. Eu acho que foi um filme, Get Em To The Greek, Stroke The Furry Wall. Esse é o fuz lamp equivalente. É um filme, Get Em To The Greek. É um filme, Get Em To The Greek.